Música Eu sou Edis Tapajós, trabalho na área de comunicação desde 1974. Em 81 entrei na TV Educativa do Amazonas, uma fundação onde era um acervo de profissionais. A TV Educativa do Amazonas era um centro de produção de Manaus. Tudo era feito aqui. Aqui nós tínhamos um cabo direto para a Embratel e não tinha satélite. Na época eu entrei aqui como assistente de estúdio, fui operador de telecine com máquina Belly Hall 16mm, fui operador de VT. Daí surgiu a oportunidade de eu vir para o estúdio e até hoje, desde a década de 80, eu sou câmera de estúdio. Música A TV Cultura para mim é a minha casa. O que me destaca mais aqui na TV Cultura é o Carrossel da Saudade, que eu tenho mais afinidade. Era feito aqui nesse local, tipo um becozinho com mesas de tronco de árvore. Música Na época ninguém tinha função, porque era uma turma de guerreiros para botar a televisão no ar. E foi até 88 a TV Educativa do Amazonas. Houve um momento realmente gritante, onde não tinha condições de ser profissional. E o governador queria dar decreto de falência para a instituição. Como eu sempre gostei de estar interagindo com diretores, eu fico na TV. Eu coloco o transmissor no ar, 5 horas da manhã e desligo meia noite. Mas não tire a TV do ar. Então o governador atual, que seria o governador Gilberto Mestrinho, substituindo o governador que queria fechar a TV Educativa, construiu a TV Cultura do Amazonas, o saudoso Gilberto Mestrinho de Medeiros de Raposo. Botou a televisão com o equipamento de primeira. Realmente a TV chegou a nível de perturbar as comerciais. Música E vários programas que iam em destaque. Elayne Meneghine fez um documentário chamado Estradas e Rios. Foi traduzido e muitos turistas vinham aqui comprar esse documentário. São milhares de rios. Uma superfície de 6 milhões de quilômetros quadrados. Densa cobertura vegetal. O câmera, o cinegrafista, a imagem dele vale mais do que 10 mil palavras. Todos os profissionais que trabalham na área técnica são excelentes profissionais para trabalhar em qualquer emissora do sul do país. Eu desejo que a TV Cultura seja totalmente digitalizada e assistida pela sociedade cabocla, porque é nossa finalidade, é fazer um trabalho para a sociedade. É como o Igarapé, existem os tocos e existem as pedras. Mas você tem que ter discernimento para passar tranquilo nessa nossa vida que é tão curta. Essa é a minha história aqui na TV Cultura do Amazonas. Música